E Ricardo, essa aqui é a minha casa, a entrada da casa, aqui a rua asfaltada, perto da aldeia 99. E aqui a entrada da garagem. Toda coberta, dá para uns três carros, eu acho, essa garagem. A casa no centro do terreno. Não é junto com ninguém aqui, entendeu? Aqui é a área aqui que eu tenho, atrás. A piscininha, que eu te falei. E aqui tem uma área também atrás, ó. Coqueiro e tal, uma área aqui para construir. Toda essa parte aqui. Ainda tem esse pedaço aqui nos fundos, perto da área de serviço. Ela não é colada com nenhuma parede. Bem edificada a casa. Não tem aquelas infiltrações que normalmente outras casas aqui tem, né? Entendeu? Aqui é a entrada principal. Aqui é a minha varanda. Aqui é a varanda da casa. Aqui é a sala. A sala da casa. Corredorzinho. Aqui é um quarto. São dois quartos da casa. São dois quartos. Aqui é um quarto. Quarto de hóspedes. Saindo aqui é o banheiro. Banheiro, box, direitinho. E mais um quarto. Esse é o segundo quarto. E dá a janela aqui para a área de serviço, que a gente vai lá. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Aqui é o segundoما o local. Aqui é a cozinha.